O Alfavílio tem uma história muito rica, muito interessante, com muitas lições aprendidas. E o que é hoje, aquele bairro, nem de longe os empreendedores imaginaram que chegaria. Então, na verdade, eu acho que... Aquilo começou com o loteamento industrial, foi uma área muito grande desenvolvida por poucas empresas, poucos empreendedores, teve muito mais a iniciativa privada como desenvolvedora e gestora do espaço público. E com o sucesso do empreendedor industrial é que começaram os residenciais e foi um dos precursores do loteamento fechado. Era uma região distante da cidade, do tecido consolidado da cidade. E o planejamento, na verdade, ele foi feito com uma sequência de improvisos. Quer dizer, existiu, foi se criando, ao longo dos anos, um conceito que era importante ter lá, trabalho, comércio, moradia e, posteriormente, escola e tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, hoje é possível morar lá e ter praticamente todas as necessidades cotidianas atendidas, o que é uma condição muito valiosa. Mas o dimensionamento da infraestrutura não foi concebido por uma ocupação naquela escala. Então, os problemas de trânsito e tudo mais... Faltou uma visão de longo prazo. Faltou uma visão de alto, né? Obrigado.